Sem Jesus, minha vida era a derrota Com um vazio no coração Até a terra a vida E chorava, sofria, sentia E era a terra a vida A terra não estava, mas não conseguia Pra sempre se repetia Mas Jesus mudou o meu tripe Glória a Deus Mas Jesus mudou o meu tripe Você vai falar assim, ó Glória a Deus Mas Jesus mudou o meu tripe E o mundo eu não quero mais aprender Mas sim, agora Vou com Jesus no coração Calcunzão, calcunzão, calcunzão Não quero você mais não Calcunzão, calcunzão Vou com Jesus no coração Calcunzão, calcunzão Não quero você mais não Calcunzão, calcunzão E que Deus é o que o nome é Deus E quando eu ficava sem Jesus Minha vida era pra rolar Não fazia o coração E eu esperava sozinha sem vida Era a bela harmonia A bela salva não conseguia E a serra se merecia Mas Jesus mudou o meu viver Se eu não pucam, não quero mais saber Declarece Tô com Jesus no coração Já pucam, já pucam Já pucam, já pucam Já pucam, já pucam Tô com Jesus no coração Já pucam, já pucam Não quero você mais não Já pucam, já pucam Tô com Jesus no coração Já pucam, já pucam Não quero você mais não Já pucam, já pucam Tô com Jesus no coração Já pucam, já pucam Não quero você mais não Já pucam, já pucam E a palavra para Deus Amém, amém, amém Amém, amém